Música Bom pessoal, não podia deixar de agradecer a Deus Pela essa grande oportunidade que nós tivemos aqui Estou aqui com o pastor Hilário Stavares Meu amigo, meu irmão de profissão Que hoje está também como presidente Do Conselho de Pastores E juntos eles realizaram o terceiro celebraio Aqui na cidade de Confresa E a gente teve a satisfação de estar participando aqui E eu estou aqui com o Hilário Para agradecer todos os parceiros que contribuíram Para que a gente pudesse estar aqui contribuindo Para que esse evento tão maravilhoso Onde a graça de Deus resplandeceu entre nós Estivesse acontecendo Jean, eu fico muito feliz com a tua participação Você com a Simone aqui E você viu que evento, Jean Fantástico, né? Abençoado Abençoado Uma multidão de gente, Jean Eu fiquei assim, eu estava ali fazendo o microfone Mas eu olhava para as pessoas E era uma multidão de pessoas aqui Mas eu sou muito obrigado a Deus em primeiro lugar Agradecer aos pastores que me ajudaram a organizar esse evento Eu sou o presidente do Conselho de Pastores Mas não consigo sozinho Então, assim, o evento é uma mega estrutura dessa A Prefeitura Municipal ajudou Com a cantora, com a estrutura Mas para mim fazer a live Que eu precisava de fazer Para documentar Ficar na biblioteca virtual Que é no YouTube Eu precisava de parceria E aí eu falei, Jean Tem como me ajudar Se estou na hora Então eu quero aqui agradecer Os companheiros que ajudaram Por exemplo, Abimael Borges Prefeito lá de Vila Rica Ele que é presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Norte de Araguaia Está fazendo um excelente trabalho Abimael, só tenho que te agradecer, meu irmão Muito, mas muito obrigado mesmo Por ter dado essa força aqui Para lá fazer essa transmissão E também, né O pessoal aí da... O Pedro Sócrates, né Que disponibilizou a internet top de linha Um giga, cara Ele não colocou para nós aqui Tanto para transmissão Quanto para atender as barracas aqui Foi o suficiente para atender a demanda aqui Eu quero só agradecer ao Pedro E a esposa dele Que é a Dona Eva A Dona Eva, olha Muito, mas muito obrigado mesmo Você sabe a gratidão que eu tenho Para você ter ajudado a gente Fazer essa transmissão E o Araguaia Destaque E aí fazendo toda a cobertura também GN Comunicação Fazendo um espetáculo de cobertura Eu só tenho que agradecer, Jean Eu fico feliz Estou aqui pronto Sou parceiro Só na hora que precisar Só ligar que eu estou pronto, querido É isso aí, meu irmão E lá eu que agradeço Pela oportunidade De estar participando Assim, foi um momento muito importante Para mim Porque eu tenho que agradecer muito a Deus Pela oportunidade de estar aqui E nesse evento hoje Eu senti o porquê Que Deus me deu uma nova oportunidade Que eu tenho que fazer alguma coisa Para honrar, para agradecer a Deus E eu estou à disposição De todas as igrejas Sem bandeira de religião E é por isso que nós fizemos Todo o esforço de estar aqui E graças aos nossos parceiros Aos parceiros da GN Comunicação A Pedro Soft A Araguaia Destaque E o Abimael Borges Que é um cara fantástico E um parceiro é o nosso Ele, Abimael, falou Independente de qualquer recurso Faz questão de ajudar Eu pessoalmente Eu, Abimael Faz questão de contribuir Que é uma forma da gente Ajudar A mensagem de Deus Chegar ao coração De mais pessoas E um sucesso A transmissão Através do SBT Rodou o mundo inteiro A gente pôde observar Pessoas de todo o mundo Observando De vários estados Parente meu Falando assim Eu ouvi o pastor Falando teu nome Aqui na live E assim Aí que eu fui me tocar Que era Que era O celebraio Aqui em Confresa E é um prazer muito grande É só agradecer a Deus E dizer que nós estamos juntos Para fazer sempre O que precisar Para o povo de Deus A gente Comunicação É uma missão nossa Minha e da Simone Está sempre à disposição De todas as igrejas Assim que precisar Nós vamos estar prontos Só falar pra vocês já Que aqui nós tivemos Mais de 25 ministérios Independente de Denominação 20 ministérios Vem aqui Celebrar É o Celebrar Eu conheço o nome É celebrar É celebrar A Deus Pela gratidão Que Deus tem feito Contribui nessa vida E você falou na live Tinha gente da Inglaterra Tinha gente de Lisboa Que estava acompanhando a programação Então assim A gente fica feliz Em saber que A internet Proporciona pra gente Ir muito mais longe Então fico feliz Que Deus abençoe Seu trabalho lá em Vila Rica Em região do Norte de Araguaia É isso aí É a união da imprensa É a união da comunicação Pra região do Araguaia E eu falei pro Jean Eu estou à disposição Pra gente fazer esse trabalho Vender a nossa região O Norte de Araguaia Jean Pode contar comigo aqui Claro Eu tenho certeza disso Tanto é que o seguinte A minha admiração Por ti não é de hoje Porque nós todos Da região do Araguaia Reconhecemos o teu trabalho O teu esforço Pra estar aí fazendo comunicação Que não é fácil Só quem se compromete a fazer comunicação Na região do Araguaia É uma região onde as empresas Não perceberam ainda A importância Da divulgação Não só De divulgar a sua marca Mas de divulgar a cidade De fazer com que as pessoas Conheçam e tenham interesse A cidade de Confresa Ela passou a ser outra cidade E ter uma outra visão A partir do momento Que chegou a divulgação Pra cá Em grande estilo Você começou com a Record Hoje você está no SBT E fazendo um serviço Que é de excelência Não só pra cidade de Confresa Mas pra Vila Rica Pra Santa Cruz do Xingu Pra São José do Xingu Pra Santa Terezinha Pra Alto Boa Vista Pra São Félix Pra toda a nossa região E nós devemos se unir sim A comunicação E a religião Em prol da defesa Das nossas cidades E da região E eu tenho certeza Que o povo de Confresa Hoje Deu um exemplo Pro mundo inteiro De como se pode fazer Um evento religioso Onde as pessoas Se divertem Adoram a Deus Com muita alegria E em grande estilo E viram isso Através Do SBT de Confresa Que está Sobre a sua liderança E que vem fazendo Um trabalho fenomenal Em toda a região E a gente tem que ter Humildade suficiente Pra admitir Quando as coisas Estão acontecendo E tem acontecido No SBT Através do seu trabalho Eu que agradeço Fico muito feliz Obrigado Simone Você que está do outro lado Muito obrigado Ó Dizer pra você Deus está no controle Tá Simone Vamos pra cima Vamos pra cima Tá bom Grande abraço Pra cima A Simone mais a Eva Que manda em tudo A Simone na GM Comunicação E a Eva na Pedro Soft Pedro Soft Um abraço Um abraço pra vocês Uma abraço pra você E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a carne de confronto Levante as mãos E te dá um encontro Abra o teu peito aqui Toma todo este lugar Santo Espírito de Deus Vê com o fosso batizar E vamos Amar Este lugar Aleluia!